E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Curiosidade TV. Antes de começar eu já peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. Na novela O Clone, Leônidas faz força para se controlar ao ver Ivete vestida como Gilda, tirando as luvas sensualmente, mas nada faz para impedir o casamento. Três anos se passam, Leônidas se recusa a voltar para casa e chora para ficar com Albiere, a quem o chama de pai. Mohamed comemora a gravidez de Latifa e os dois viajam para Marrocos. Saí de avisar Jade que ele não é um médico porque ele quer ser pai também. Jade convence seu marido que o maior especialista em fertilidades está no Brasil. Latifa torce para ter um menino. Deusa insiste que Albiere é padrinho de Léo e não seu pai. Edna não entende porque Albiere não deixa Léo ir à casa de Leônidas brincar com o mel. Ivete está de volta ao Brasil, sem dinheiro porque foi enganada por Armando, que fingia ser rico. Jade e Saíde chegam ao Brasil. Ele impede que ela tire o véu. Ivete culpa a Leônidas por seus problemas. Entrega todas as contas que está devendo para ele. Maisa e Jade ficam cara a cara no banheiro de um restaurante. Bom gente, esse foi o resumo da novela O Clone. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí